E de modo global essa é uma preocupação hoje que quase todas as atividades estão aderindo a esse modelo de trabalho. Nós começamos com serviços de entrega, depois com os motoristas, isso hoje está na educação, está no transporte, está na saúde, está no jornalismo, enfim, quase que todas as atividades podem ir a esse modelo. Então essa é uma grande preocupação. Os dados que nós temos na pesquisa, nós fizemos aqui na Universidade Federal do Paraná, juntamente com pesquisadores da Unicamp, economistas, sociólogos, identificam que em 2022 nós tínhamos 1 milhão e 500 mil trabalhadores de plataforma no Brasil, mas que esse número de dados que nós já estamos mapeando recentemente chega a 2,1 milhões. Então é uma expansão muito grande em pouco tempo. Isso é um sinal de alerta que esse setor está crescendo, está expandindo. Só dos motoristas de aplicativos, esses que fariam parte dessa regulamentação, nós temos hoje 1 milhão e 400 mil, segundo os nossos dados.